Música O manejo integrado de pragas, MIP, é um conceito que foi instituído na década de 60 pela comunidade científica para a otimização do controle de pragas agrícolas, ácaros, insetos, doenças e plantas daninhas. O termo refere-se à integração de diferentes ferramentas de controle. A parceria da Emater Ascar com instituições de pesquisa pública ou privada está possibilitando a diminuição do uso de agrotóxicos com benefícios aos produtores e à saúde dos consumidores. Já se foi o tempo em que o produtor aplicava os produtos na lavoura de forma indiscriminada. Hoje, para controlar as pragas e também algumas doenças da lavoura, tem o manejo integrado de pragas. E para isso, tem que ter algumas condições. Nós estamos aqui com os técnicos da Emater, o Alecário e o Fabián, e eles vão nos falar sobre aquelas condições importantes para poder fazer um bom controle, um bom manejo. Bem, o que nós precisamos ter, o produtor hoje precisa ser um especialista. Qualquer atividade na lavoura, hoje nós precisamos ter mais eficiência e ainda mais qualificação. Para isso, o produtor tem que lançar a mão de todas as ferramentas que a ciência e a tecnologia gerou, certo? Para que ele possa fazer a melhor aplicação, porque nós precisamos saber que tipo de praga, que tipo de doença que nós temos e quais as melhores condições ambientais que nós temos que fazer. E aí, o que nós propusemos? A Emater, através de uma parceria, nós buscamos oferecer para os produtores informações a respeito, quais as condições de vento que ele pode aplicar. Quer dizer, tem uma informação muito empírica, se balança a folha ou se não balança. Aí nós distribuímos para os colegas anemômetros que medem a velocidade do vento, quais as melhores condições que o produtor tem que ter para poder saber, bom, esse horário eu posso aplicar ou não posso? Esse aparelhinho não tem erro. Não tem erro, quer dizer, você tem a informação qualificada, qual é a velocidade do vento, bom, 6, 7, 8 quilômetros por hora eu posso aplicar, pode. Bom, isso é uma ferramenta simples, econômica, que o produtor tem que ter para quê? Para qualificar o trabalho dele. Nós temos que saber que tipo de água que nós estamos usando. Quer dizer, hoje você usa, você tem equipamentos que medem qual o pH da água que nós temos, então todas essas informações, elas são fundamentais para que você possa ter uma aplicação eficiente. Quer dizer, o que nós queremos com isso é nós poder diminuir o nosso gasto ambiental. Quer dizer, todo esse trabalho que nós temos é que o produtor consiga ter o melhor resultado econômico e nós, que não somos o produtor, que nós conseguimos ter o ganho ambiental. Quer dizer, nós aqui que moramos dentro de um perímetro urbano, ou num perímetro urbano, que nós levando essa informação, essa qualificação produtora, o nosso ganho seja uma diminuição no uso dos agrotóxicos. Em hipótese alguma, nós colocamos em risco o potencial produtivo que a lavoura tem. O nosso trabalho, manejo de degrado e pragas, ele não coloca em risco o trabalho. E por fim, nós temos também outro equipamento fundamental, quer dizer, nós temos que saber qual é a temperatura que nós temos no momento, sabe? Então, nesse caso que nós estamos aqui, aparentemente nós teríamos uma condição, uma umidade, pelas condições que nós estamos agora, a umidade relativa do ar estaria adequada para a aplicação. Não, nesse momento aqui não é um momento adequado para a aplicação. E se você ver apenas pela sensação que nós estamos, seria adequado. Mas a temperatura está alta, a umidade relativa do ar está baixa, então isso o produtor tem que se apropriar disso. Alencar, além daqueles equipamentos de aferição que tu acabou de mostrar, o que mais teria que seria importante para fazer o manejo? Na verdade, além dos equipamentos de aferição, de temperatura, umidade, pH, nós temos a principal ferramenta que é nós saber se temos ou não temos, que é o pano de batida, que daí você identifica que tipo de praga que nós temos para tomar a decisão que depois você usa aqueles equipamentos para saber posso ou não posso, as condições ambientais me permitem. Então, o pano de batida é a nossa ferramenta principal para que nós possamos tomar a decisão de qual é o tratamento que vai ser feito. É esse que o Fabián tem aqui. Fabián, fala para nós aqui a questão da capacitação. O pessoal da Imater teve alguma capacitação para poder fazer esse trabalho? Sim, com certeza. O ATR, o Guilherme do Regional Porto Alegre e o colega Paulo, que está dando acompanhamento para o produtor, me passaram todo o treinamento necessário para fazer o acompanhamento nesse período agora de janeiro, para fazer a coleta com pano de batida, seleção dos insetos e também a coleta das folhas. E a aceitação do produtor, ela está sendo ótima. O produtor tem bastante confiança no trabalho da Imater, até encontrei ele hoje de manhã. Ressaltou que está sendo muito útil esse acompanhamento aqui, com relação à coleta de insetos, avaliação da lavoura no geral. Então, o produtor está bem satisfeito. Então, o objetivo principal é trazer uma economia no uso dos produtos, para não aplicar de forma indiscriminada. Esse pequeno detalhe, que no fundo, lá no final, vai dar a diferença, entendeu? Tu vai reduzir algumas aplicações defensivas em geral, que isso com certeza vai dar uma economia bem grande para o produtor, né? Além da eficiência no trabalho. Exatamente, e a conservação do meio ambiente também. Vamos fazer a prática agora? Vamos lá. Aqui nós temos uma langarta anticársia. Nós temos aqui um amigo, que seria um inimigo natural das pragas. Temos também aranha, que é um sintoma de que aqui nessa área não foi aplicada, quer dizer, nós temos a presença não só de pragas, mas de outros insetos. Temos a felicidade de ter em todas as regiões do Estado, essas ações com os técnicos engajados com isso, com produtores acreditando nessa filosofia, e nós conseguindo diminuir o uso de agrotóxicos, sempre baseado em cima de ações com cunho científico, com cunho de tecnologias aprovadas e comprovadas. Quer dizer, não é um trabalho que nós estamos fazendo simplesmente pela nossa vontade, e sim calcado em cima de ciência e tecnologia, para que nós possamos ter esses resultados e os produtores consigam avançar, e o Estado consiga também melhorar as suas atividades. A polinização da pitaia é o tema do Emater Responde dessa semana. Confira na reportagem de Marta Terreira. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Novo Hamburgo, na localidade de Lomba Grande, no sítio Nova Terra, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Caxias do Sul, a senhora Jane Rossato. Ela nos conta que possui um pé de pitaia, que gostaria de saber como deve ser feita a polinização. E quem vai responder a dúvida técnica da dona Jane, é o técnico da Emater em Novo Hamburgo, Carlos Roberto Rocha, acompanhado da produtora rural Amanda Bueno. É contigo, Carlos. Em resposta à telespectadora Jane, nós vamos mostrar então aqui como se faz o processo de polinização da pitaia. A pitaia nada mais é que um cactos. E a dona Jane tem em casa um pé da pitaia. Dona Jane, o bom é a senhora ter mais do que um pé, principalmente o pessoal que tem jardim, pode ser plantado no jardim, ter dois, três pés de variedades diferentes, para dar o potencial maior de polinização. Então nós vamos mostrar aqui como nós fizemos a polinização manual, nós temos vários tipos de polinização, mas esse que a gente vai fazer, que é no seu caso, pode se fazer com a mão mesmo, fazendo a polinização, fazendo a troca de pólen de uma planta para outra planta, ou de uma flor para outra flor. A pitaia, que nós conhecemos como a pitaia branca, ela tem um potencial maior e a mais comumente, que é talvez a que a senhora tenha na sua casa. A que nós vamos fazer é a pitaia pink, colorida, que ela tem outro processo, então, de polinização um pouquinho mais complicado. A branca, você pode tirar do mesmo pé, pode tirar uma flor do mesmo pé, tendo duas flores, para poder fazer esse cruzamento, para fazer a polinização. E aqui nós temos um pomar aí de pitaia, que foi plantado o ano passado, e nós já temos em produção e também já com o processo de abertura das plantas. As plantas, aqui na nossa região, elas têm o processo de desenvolvimento da flor. Esse ano deu em janeiro, nós fizemos a polinização em janeiro, estamos com fruto agora. E agora, em fevereiro, é outro período de floração dessas plantas. Nós vamos mostrar, então, a nossa produtora aqui, que tem um pomar aqui de pitaia, e aí, para vocês terem uma noção, é um pomar orgânico, já que nós estamos com a certificação de processo, é uma plantação bem saudável, digamos assim, no processo de produção. Dona Jane, esse é um pé de pitaia de polpa colorida. O que nós fizemos para polinizar? Nós vamos pegar pólen, como eu vou mostrar aqui, só que de flores, de pitaia de polpa branca. Nós viemos dentro da flor, passamos o dedo, tiramos o pólen e colocamos diretamente nessa partezinha da flor. Hoje, infelizmente, a gente está com ela úmida, né? O que não ocorre, geralmente, porque esse trabalho é feito à noite, porque o pólen está seco. Nós colocamos aqui, exatamente, nessa partezinha da flor. Eu, particularmente, fecho, porque eu tenho controle de número de flores que eu estou fazendo, porque aqui nós temos quase mil pés. E é feito o processo. Então, pólen de flores brancas polonizam as flores da pitaia colorida. E aqui já é um processo de uma que foi polonizada, está secando a flor e formando fruto. em todo esse pé são frutos se formando. E é assim que nós fizemos a polonização da pitaia de polpa colorida. Dona Ejane, é bom a senhora ter na sua propriedade várias variedades, como a gente falou antes. Como a senhora tem um pé só e provavelmente seja da pitaia branca, que é essa pitaia que nós vamos mostrar aqui, essa é a pitaia branca, que tem uma facilidade maior de polonização. A pitaia branca, mas mesmo assim ela tem que ser feita manualmente a sua polonização, porque os pássaros, as abelhas, elas não fazem. A única que faz a polonização é os morcegos. A mamangava não faz também a polonização. Então, essa dificuldade de polonização, essa é a branca. Nós temos também a outra variedade que seria interessante, então, a senhora ter na sua residência, no seu jardim, por exemplo, ter uma pitaia que nós chamamos da pitaia colorida, que vocês podem observar, a senhora pode observar a cor dessa pitaia. Então, essa aqui, vocês podem fazer esse cruzamento como a Amanda falou anteriormente na polonização, usando, então, o pólen da branca para fazer a polonização da vermelha. a senhora pode ter dois, três, quatro pés na sua propriedade, na sua residência. E um detalhe importante também para a senhora observar dentro dessa fruta aqui e depois onde vai ser mostrado o sistema de condução. Então, esse sistema de condução que vocês podem observar aqui na propriedade aqui Nova Terra, aqui em Lomba Grande, vocês podem observar. Esse é um tipo de condução. Tem outros tipos, mas esse aqui é um tipo mais fácil de fazer o processo de condução. Então, não só a senhora, mas toda a propriedade, digamos assim, aquela propriedade que tenha ou aquela casa que tenha um terreno, que tenha sua horta ou seu jardim, pode ter quatro, cinco pés de pitaia e logicamente vocês vão ter um produto saudável dentro com a produção caseira. Nesse sistema que é a lógica nossa desde na lógica de diversificação e produzindo um alimento saudável aí para a família. A polinização da pitaia geralmente é feita no verão, mas ela pode ocorrer sem prejuízos até o mês de maio. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,86 sem variação. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,20 com elevação de 0,48%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,88 com queda de 0,84%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,20 sem variação. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,08 com elevação de 0,25%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,95 com aumento de 1,06%. E veja depois do intervalo. Em Cristal, Dia de Campo apresenta sistema que integra lavoura e pecuária. A gente já volta. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti